Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso ensino remoto, o tema da nossa aula hoje será alterações e lesões do órgão dentário. Então vamos observar, vamos começar a fazer o nosso diagnóstico imaginológico, ok? Tudo que ocorre no dente, quando eu falo órgão dentário é o dente, que é dividido em coroa e raiz. Então vamos ver todas as alterações e lesões que ocorrem na coroa e depois as que ocorrem na raiz, ok? Primeiro na porção coronária, vamos começar pela porção coronária. Tudo que foge do que é o normal. O que que nós imaginamos quando nós olhamos uma, vamos imaginar uma pele apical, uma interproximal, até mesmo uma panorâmica. Vamos visualizar a coroa. O que que a gente espera encontrar nessa coroa? O esmalte, né? Mais radiopaco do que a dentina, que é menos radiopaca do que o esmalte. A gente consegue diferenciar radiograficamente falando, no centro a câmara pupar que é radiolúcida, onde contém o tecido pupar, ok? É isso que a gente pensa de um dente ígido. O esmalte, delimitando toda a coroa, a dentina menos radiopaca e a câmara pupar é radiolúcida. Então, se ele foge disso, nós temos as alterações ou lesões. Então, a primeira alteração, quando fala que ocorre na coroa, lesão, né? O que que pode ser? Imagens radiolúcidas, porque o esmalte é radiopaca, a dentina é radiolúcida. Então, o que que pode ser radiolúcido? Quando eu olho na porção coronária, uma imagem radiolúcida, né? No esmalte ou na dentina ou em ambos, vem a minha cabeça. Ou pode ser uma cárie, é a primeira coisa que vem na cabeça do dentista, né? Uma imagem radiolúcida na coroa pode ser uma cárie, mas também pode ser uma restauração, que iremos discutir adiante. Outra visualização que eu posso ter na porção coronária, a proteção pupar, eu não sei como vocês aprenderam, que é o material de forramento, proteção pupar. Podemos ter ainda os materiais restauradores, vocês devem ter aprendido em materiais dentários, né? Que a gente tem vários materiais que podemos restaurar esses dentes. Podemos ainda visualizar fraturas coronárias que ocorrem na coroa, os desgastes que podem ser a tensão, abrasão ou erosão. Podemos ainda ver mineralização da dentina e ainda nódulos pupais. Vamos conversar sobre cada um deles. Vamos iniciar com as cáries. As cáries, elas recebem o nome da face que ela atinge. Então, a mais comum, com certeza, são as cáries oclusais, que atingem as faces oclusais. Por que é mais comum? Devido à anatomia do dente, onde se retém mais o biofilme. Então, geralmente, são as faces que mais careiam. Vão caviar, né? Depois, em segundo lugar, ficam as faces, as cáries interproximais, que são nas faces proximais, mesial e distal. Aí, a importância de se passar o fio dental. Em terceiro lugar, as cáries de face livre. Quando a gente fala face livre, que é vestibular, palatina ou lingual. Lembrando que palatina são dentes superiores, lingual, dentes inferiores. E, por último, as mais raras, são as cáries sementárias. Então, vocês vão concordar comigo que as cáries sementárias ocorrem em semento. E, para ocorrer no semento, a raiz tem que estar exposta. Não é isso? Então, são as cáries mais raras. A raiz tem que estar exposta, para daí a cárie atingir o semento. Então, nós chamamos de cáries sementárias. Então, aqui nós temos imagens de algumas cáries. Vejam essa daqui, enorme, né? Uma cárie. A gente até brinca isso, né? Mas uma cárie, uma panela, né? Olha que cárie enorme. Preste atenção que, a nível de esmalte, ela é menor. E, quando atinge a dentina, olha o tamanho. Então, aqui eu gostaria de fazer um parêntese com vocês, em relação à cárie, que a cárie oclusal, ela difere da cárie interproximal, em questão de progressão da cárie. Por exemplo, aqui na cárie oclusal, geralmente é em forma de triângulo, com vértice para a face oclusal e a base do triângulo para a dentina. Então, é aquela cárie que ela é meio traiçoeira. Ela parece ser pequenininha, mas quando você entra com a broca, você cai no vazio, porque ela já atingiu mais dentina. Veja que é um triângulo, na qual a base maior está na dentina e o vértice do triângulo está para o esmalte. Isso por quê? É diferente da cárie interproximal. Olha que a cárie interproximal, ela é maior no esmalte e ela vai diminuindo conforme ela vai em direção para a dentina. Então, aqui é o inverso. A base do triângulo está maior, voltado para o esmalte. Quando vai para a dentina, diminui. Então, é aquela cárie que ela está maior a nível de esmalte, vai indo para a dentina, ela vai afunilando, ela diminui. O contrário da cárie oclusal, que ela é menor no esmalte e maior na dentina. São características de progressão diferentes. Por que isso? Por que na cárie oclusal, o triângulo está nesse sentido? Ela é menor no esmalte e aumenta na dentina. E na interproximal, ela toma uma outra característica. Ela é maior, voltada para o esmalte e para a dentina, ela vai diminuindo. Isso se deve à orientação dos prismas de esmalte. Os prismas de esmalte, na face oclusal, eles estão orientados nesse sentido. O vértice do triângulo está voltado para o esmalte. Já nas faces proximais, que pode ser mesial ou distal, é o inverso. Os prismas de esmalte, o vértice do triângulo está voltado para a dentina. Então, por isso que a cárie parece estar maior, a progressão dela é maior no esmalte e vai diminuindo em direção à dentina. Então, isso aí varia da oclusal para a interproximal, devido aos prismas de esmalte. Então, eu tenho certeza que todo dentista vai passar por isso um dia. Que quando for fazer o preparo caritário de uma cárie oclusal, ele vai olhar clinicamente. Ela não parece ser tão extensa e quando você entra com a broca, a broca cai na tua mão, cai no vazio. Porque na dentina, ela está em uma progressão maior. Então, aqui a gente vê uma cárie oclusal, que começou com a oclusal. Aqui a gente vê cáries interproximais, que estão nas faces interproximais. Aqui eu vejo uma cárie. E agora? Eu tenho sobreposição de imagem. Lembra? O vestibular sobreposto com palatal. Então, eu não posso afirmar, radiograficamente falando, que esta cárie está por vestibular. Ela pode estar com palatal, porque tem sobreposição de imagem. Então, aqui o exame clínico que vai nos confirmar. Eu posso dizer que a gente tem uma cárie aqui em face livre. Face livre quer dizer vestibular ou palatal, ok? Na radiografia não tem como saber, porque tem sobreposição de imagem. Aqui, eu tenho um terceiro molar impactado, nesse segundo molar. Então, tudo que o paciente come, ele se alimenta, fica retido aqui e cariou o segundo molar. Dando uma cárie que foi extensa, atingindo também o semento. Então, é cárie cimentária. Então, repetindo, cárie é fácil. Dependendo da face que ela está, que ela acomete, ela recebe o nó. Agora, na coroa, além, nem tudo que é radiolúcida, nem toda imagem que é radiolúcida, é cárie. Pode ser uma restauração. Vocês vão falar, mas restauração do que, professor? Uma restauração radiolúcida? Daqui eu quero fazer um parênteses. Sim, uma restauração radiolúcida, de uma resina bem antiga. As resinas atuais, todas, de qual marca for, elas dão imagem radiopaca. Isso é uma determinação da Anvisa, que todo material restaurador resinoso, a resina, o ionômero de vidro, como vocês aprenderam, ele dá imagem radiopaca, ok? O amálgama, mais ainda, porque é metal, né? Então, dão imagens radiopacas. Só que as resinas antigas, principalmente as que eram quimicamente ativadas, não eram fotopolimerizadas, elas davam imagem radiolúcida. Isso era muito ruim para o dentista, porque confundia. Dependendo da imagem ali, da radiografia que você visualizasse, você ficava na dúvida. E agora? Isso aqui é uma cárie ou pode ser uma restauração antiga? Eu coloquei aqui, para ser resina, uma restauração antiga, vocês vão concordar comigo que houve um preparo, né? Teve um desgaste do tecido cavitário, foi usado uma broca. Então, você geralmente vai ter a forma do contorno cavitário, como está escrito aqui. E se a cárie for mais profunda, essa restauração for profunda, já tem o forramento. O forramento com dical, o próprio forramento com o enômero de vidro, já vai ter um forramento ali, de hidróxido de cálcio. E todo ferramento, eu gostaria que a proteção pupar, eu não sei como vocês aprenderam, todo forramento ou a proteção pupar também dá uma imagem radiopaca. É uma fina linha radiopaca. Então, seria o dical, ou o forramento de um enômero de vidro, qualquer material de forramento, sempre deu imagem radiopaca. Então, se você olha uma imagem radiolúcida, mas no contorno tem uma imagem radiopaca, já vou mostrar a imagem para vocês. Vocês já sabem que ali é uma restauração antiga de resina. Não pode ser cárie, porque cárie não vai ter forramento. E outra coisa também, que é um outro indício para a gente fazer o diagnóstico diferencial, se é uma restauração antiga de resina ou se é uma cárie. Porque a imagem de cárie é uma imagem diferente, diferente de imagem radiolúcida de cárie. Quando é restauração, vai ter essa forma desse contorno, do preparo cavitário, que o dentista usou a broca. Já a cárie não. Quem quiser anotar aí, a cárie é uma imagem radiolúcida, porque é uma destruição de tecido duro do dente, como você já sabe, mas ela vai ter uma imagem difusa. Ela não vai ter um contorno bonitinho de uma broca. É uma imagem... Ela não é delimitada, é uma imagem difusa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vejam essa radiografia da esquerda. Aqui eu tenho imagem radiolúcida, como eu também tenho uma imagem radiolúcida aqui. Como eu tenho uma imagem radiolúcida aqui, em todas as faces interproximais, eu tenho uma imagem radiolúcida. Então, aqui eu gostaria que vocês olhassem essa mesial aqui. Vocês estão vendo que tudo isso aqui é uma extensa imagem radiolúcida. Só que aqui ela está radiolúcida, mas não tanto como aqui e aqui. E eu vejo um contorno aqui, como se tivesse usado uma broca, que tem uma fina linha radiopaca. Então, me vem à cabeça que isso não pode ser uma cárie. Como vai ser uma cárie se tem um contorno mais definido e tem essa linha radiopaca de forramento? Então, me vem na cabeça que isso aqui é uma restauração. Uma restauração de resina antiga, que dava imagem radiolúcida. E por que que aqui, professora, está mais radiolúcido, aqui também, e aqui está menos radiolúcido? Porque aqui e aqui, pessoal, provavelmente a lesão cariosa estava mais extensa. O dentista teve que desgastar mais tecido cariado. Aqui não, que é o que vocês aprendem. A gente só remove tecido cariado. Não vai remover dentina sadia. Então, aqui estava cariado, mas não estava tanto. Então, ainda fiquei com um pouco de dentina. Então, toda essa imagem aqui é uma extensa restauração de resina. Se vocês olharem aqui para esse lado também, eu tenho o contorno de uma broca. Agora, vejam esse lado aqui. Está difuso. Não parece que foi usada uma broca como foi usada aqui. Então, aqui para mim é uma restauração antiga de resina e aqui é uma cari. Ou poderia ter uma restauração, caiu e cariou. Porque eu não tenho um contorno definido. É difuso o contorno. Então, já está mais com cara de ser cari. Lógico que tem momentos que nós ficamos em dúvidas. Se realmente é uma restauração ou se é uma cari. Então, você está lá no exame clínico com o paciente e clinicamente você consegue visualizar. Porque, às vezes, na radiografia você fica na dúvida. Realmente se é. Por isso que hoje, atualmente, a Anvisa proíbe fabricantes de materiais restauradores gerarem imagem radiolúcida, escura. Então, todos têm que gerarem imagem radiopaca para facilitar o dentista na sua interpretação radiográfica. Vejam aqui. Eu tenho o central e o lateral. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma imagem radiolúcida. Eu tenho usado uma broca. O que é essa imagem radiopaca que enorme? Como desse lado também. Eu tenho uma imagem radiolúcida, mas aqui eu tenho uma fina linha radiopaca. Tanto essa imagem radiopaca que vocês estão vendo na distal, como na mesial, isso é forramento, pessoal. É proteção para o par. Pode ter sido um dical aí que usaram. Vocês devem ter aprendido que a gente usa uma fina camada de dical. Correta, como está aqui. Uma fina camada de dical. E não aqui. Ok? Aqui colocaram muito dical. Está errado, porque isso aqui pode causar infiltração na restauração. Então, o correto está aqui. Mas ambas eu quero dizer para vocês, agora no nosso diagnóstico, que é restauração de resina ou é cárie? Com certeza, 100% é restauração de resina. Porque eu estou vendo forramento. Eu repito, não vai ter forramento sob uma cárie. O que é sob? Abaixo da cárie. Não existe isso. Então, aqui é uma restauração de resina antiga. Ok? Vamos falar agora da proteção para o par, que muitos chamam de forramento. Está aqui de novo a radiografia. Olha lá. Imagem radiopaca, imagem radiopaca. Que pode ser cimento de óxido de zinco, que é o... Cimento de óxido de zinco, que é o IRM. Não sei se vocês usam ainda. Que você pode preparar lá, o IRM, ele dá a imagem radiopaca. O hidróxido de cálcio, que é o nosso de cálcio, é uma fina linha radiopaca também. Aqui, quem quiser complementar, pode colocar o dionômero de fido, de forramento também. Qualquer material, seja de óxido de zinco, seja de hidróxido de cálcio, seja de onômero de vidro, todos dão imagem radiopaca. Então, você vai ter o contorno do preparo e aquela imagem radiopaca de forramento. Então, legal, porque isso sempre vai nos ajudar. Se tem forramento, tem algum material restaurador ali, não é? Se for radiolúcido, é porque era uma resina antiga. Materiais restauradores. E lembrando que vocês aprenderam lá na aula de materiais dentários, nós podemos ter restaurações metálicas. Quem são as restaurações metálicas? O amálgono. Por que ela é metálica? Porque tem limalha de prata na sua composição. Então, vai ser uma imagem radiopaca. E eu até coloquei a seta aqui pra cima, ó. Alta densidade radiográfica. Por quê? Comparando radiograficamente o amálgono com a resina, é fácil distinguir. Porque quem que vai ficar com alta densidade radiográfica? Eu quero dizer, quem vai ficar mais radiopaco? Um radiopaco que brilha? O amálgono. Porque ele tem metal na sua composição. Já a resina, e aqui também podem colocar, por favor, o ionômero de vidro, seja material restaurador, resina ou ionômero de vidro, são restaurações não metálicas. Porque não tem metal na sua composição. Mas também dá imagem radiopaca. Então, eu repito. Seja amálgama, resina ou ionômero de vidro, todos dão imagem radiopaca. Mas quem, os atuais, né? A resina atual, como eu falei pra vocês. As antigas que dava imagem radiolúcida e poderia confundir com a CAI. Mas hoje, atualmente, não tem como confundir. Toda resina de qualquer marca vai da imagem radiopaca, os ionômeros de vidro de restauração também, e o amálgono que sempre deu, porque tem limalha de prata na sua composição. Mas comparando radiograficamente, qual é a restauração que é bem mais radiopaca? Uma restauração de amálgama? Comparada à resina ou ao ionômero de vidro. Vamos falar um pouco da prótese fixa. Nós temos prótese fixa de porcelana e podemos ter a de resina acrílica. A de porcelana é a que a gente chama metalocerâmica. Porque tem o metal e acima do metal é aplicado a cerâmica, a porcelana. Então, eu coloquei aqui, a radiopacidade é igual à dentina. Por quê? A porcelana tem uma densidade, a cerâmica, idêntica à dentina. Então, radiograficamente, isso é muito bom para o dentista, porque a gente enxerga a parte metálica da coroa e sobre essa parte metálica foi aplicado pelo protético a porcelana, que a gente chama que é uma prótese metalocerâmica. Então, eu consigo enxergá-la radiograficamente falando. Já vou mostrar imagens para vocês. Agora, se a prótese for de resina acrílica, é a que a gente chama metaloplástica. Plástica porque acima do metal não é aplicado cerâmica, porcelana. É aplicado resina acrílica. E essa resina, como eu coloquei aqui para vocês, ela é radiograficamente. Então, quando você olha uma prótese metaloplástica, que era de resina acrílica, você só vê o metal. Você não enxerga, radiograficamente falando, a resina acrílica que foi aplicada pelo protético. Então, isso dificulta o diagnóstico para nós dentistas. Porque uma prótese, vocês que não tiverem a prótese, vocês vão ver, ela tem que estar super bem adaptada ao teu preparo. Não pode estar nem faltando material e nem com excesso. E quando você não enxerga isso na radiografia, fica difícil você dar o diagnóstico. Se ela está com excesso, se está faltando. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses para vocês. Sondar limites cervicais. O diagnóstico, ele fica restrito à sondagem. Porque dificulta o nosso diagnóstico. A gente não consegue fazer o diagnóstico radiográfico. Então, você tem que passar a sonda em torno desta coroa para ver se ela está retendo a sonda ali. Se está faltando ou se tem excesso. Então, veja, uma prótese, quando ela é confeccionada de porcelana, repito, que se chama metalcerâmica, como ela fica visível radiograficamente, porque a cerâmica é radiopaca igual a dentina, e isso facilita o nosso diagnóstico. Ajuda a ver se ela está com excesso, se está com falta. Então, isso é muito importante o dentista saber também. Então, vamos ver as imagens aqui. Vejam lá. Olhem esse lateral e canino, que é uma radiografia de lateral e canino. Eu vejo imagem radiopaca, radiopaca, tanto no lateral como no canino. Veja, essas imagens radiopacas são de resina. Vejam que elas são radiopacas, mas elas não brilham tanto como metal. Então, são restaurações de resina, resinas atuais. Olhem essas radiografias aqui, essa radiografia aqui também, esses dentes. São todos resina. É radiopaco? Eu consigo enxergar essa restauração, embora ela não está brilhando, não é tão radiopaca. Olhem esse aqui. Aqui está bem legal para mostrar o que eu quero. Aqui tem uma imagem radiopaca, na mesial desse molar, e aqui tem uma imagem que ela atinge a oclusal e a distal. Se vocês compararem a radiopacidade de ambas aqui, tão diferente, vocês estão vendo que essa restauração mais extensa, ocluso, distal, aqui, essa OD, ela brilha, ela é mais radiopaca, ela brilha mais do que essa. Significa que aqui é uma restauração de amálgama e aqui é uma restauração de resina. Então, vejo, o mesmo dente está restaurado com amálgama e resina. Então, aqui dá para ver bem a diferença do amálgama e da resina. Olhem aqui, esses molares aqui. Aqui eu tenho amálgama e aqui eu tenho resina. Tenho resina aqui. Tudo bem? Olha essa daqui. Amálgama. Muito visível o amálgama. Vocês estão vendo embaixo do amálgama, uma imagem radiopaca aqui. O que será isso? Forramento. Vejo como eu falei, o forramento sempre vai dar a imagem radiopaca. Eu tenho forramento aí. Essa está ótima, essa radiografia aqui de granolares. Vejam lá. Amálgama nesse molar, amálgama aqui nesse pré. E olhem esse pré. Aqui eu tenho amálgama e aqui eu tenho resina. Então, o mesmo dente restaurado com dois tipos de material, resina e amálgama. Repito, o amálgama brilha mais. Aqui, todos os dentes são amálgama. Pode ver, está brilhando. Ok? Então, para mostrar para vocês, que tem como a gente diferenciar super bem a amálgama de resina. Onde eu mostrei resina para vocês? Em todas essas radiografias que eu mostrei resina. Pode ser resina ou ionômero de vida. Não existe diferença de densidade radiográfica entre o ionômero de vidro e a resina. Então, radiograficamente falando, não tem como a gente saber se é um ionômero ou se é uma resina. A gente tem como diferenciar se ela é metálica, que é o amálgama, de não metálica. Que ou é resina ou é ionômero de vidro. Ok? Agora, entre resina e ionômero não tem como a gente diferenciar. Repito, só dá para diferenciar metálica de não metálica. Vamos falar das próteses agora. Vejam aqui. Eu tenho um pino intracanal, a dente está tratada bioticamente. Eu tenho um pino intracanal. Vocês estão vendo essa parte aqui toda de metal. Por isso que as próteses chamam metalocerâmica. Aqui é metalocerâmica. Vocês estão vendo a cerâmica aplicada aqui em cima? Ela tem a mesma densidade de dentino. Então, ela é fácil. Eu consigo enxergar. Então, é fácil dar o diagnóstico. Eu estou enxergando. Agora, olhem esta aqui. Eu vejo um pino. Eu vejo a parte de metal. Cadê a coroa aqui em cima? Eu não estou enxergando esta coroa. O que deve ter sido aplicado aqui em cima do metal? Com certeza não foi porcelana, senão eu enxergaria. O que foi aplicado aqui em cima do metal? Resina acrílica. Por isso que eu não estou enxergando. A mesma coisa aqui. Eu tenho metal. Está vendo? E aqui está radiolúcido. Eu até mais ou menos vejo o contorno aqui. Mas não é densidade de porcelana. Então, é uma radiografia metaloplástica. Uma prótese, aliás. Metaloplástica. Aqui, embora a radiografia seja para lateral e canino, mas eu vejo pré e pré aqui. Eu vejo metal e cerâmica. Eu vejo a parte metálica e cerâmica. Olha a porcelana aqui. Então, é fácil também distinguir uma prótese metalocerâmica da metaloplástica, que a gente não enxerga radiograficamente falando. Fraturas coronárias. Quando a gente entrar na porção coronária, vocês vão ver que, na porção radicular, aliás, que as fraturas podem atingir tanto coroa como raiz. Então, se ela atinge coroa, nós chamamos como? Fratura coronária. Se ela atinge raiz, fratura radicular. Então, a fratura, ela é uma solução de continuidade da porção coronária. O que que é? Eu nunca concordei muito com esse negócio de solução de continuidade. Porque solução de continuidade dá a entender que uma coisa está continuando na outra. Mas não. É sim uma linha radiolúcia. Então, você olha a coroa e vê uma linha radiolúcia. Como está aqui. Na radiografia, você vai ver uma linha radiolúcida. Como se fosse uma fratura mesmo. Ou uma ausência de fragmento. Como vocês estão vendo aqui. Aqui, eu não vejo a outra parte do dente. Fraturou, o paciente perdeu essa parte do dente. A ausência do fragmento. Perdeu este fragmento. Então, aqui não precisa nem ser dentista para ver que o dente está, entre aspas, fraturado. Porque ele quebrou e perdeu este fragmento. Só que a fratura pode ocorrer assim. Fraturou, mas o paciente não perdeu ainda o fragmento. E você vê um traço. Uma linha radiolúcida. Então, as fraturas coronárias geralmente elas são oriundas de um trauma. Geralmente de uma queda do paciente. Então, ele pode fraturar a coroa. Como ele pode fraturar a raiz. Ou até mesmo tabó óssea. Ou ambos. Então, o sentido dessas fraturas. As fraturas, elas podem ser transversais. Então, é no sentido horizontal. O dente pode ser fraturado no sentido horizontal. Oblíquoas. São as fraturas em diagonais. Isso aqui é uma fratura coronária oblíqua. Ou ela pode ser longitudinal. Que ela fratura no sentido vertical. Que é o pior deles. Porque no sentido vertical, o que faz com o dente? Ele vai separar esse dente. Então, o pior prognóstico geralmente é a fratura no sentido vertical. Essa aqui, oblíqua. Se o paciente trouxer o fragmento. Se ele caiu, teve um acidente. Uma fratura. E ele conseguiu pegar esse fragmento que caiu. Pode ser feita uma colagem aqui. Hoje a dentística está super evoluída. E você pode colar o próprio fragmento do paciente. Agora, quando você olha uma radiografia aqui, gente, não tem dúvida que é uma fratura coronária. Porque perdeu o fragmento. Mas se você olha uma radiografia e você vê uma linha radiolústica e você fica na dúvida será que essa coroa está fraturada? Você pode simular realizando outras tomadas radiográficas para verificar se realmente é uma fratura coronária ou não. Então, você vai variar. Lembra a técnica de Clark que a gente varia o ângulo horizontal. Faz uma orto radial e depois uma mesiorradial ou disto. Você está variando o ângulo horizontal. Você pode variar o ângulo vertical também. Tudo bem que a gente, quando varia o ângulo vertical, vocês lembram, eu posso alongar ou imputar o dente. Não é isso que eu quero ler. Eu quero só tirar a teima, se é a minha dúvida, se esse dente realmente tem fratura ou não. Então, por isso que eu estou usando esse artifício de variar angulações. Eu posso simular, variando as angulações para eu ter certeza se aquilo é realmente uma fratura ou não. Hoje nós usamos muito a tomografia computadorizada. Porque essa, com certeza, não vai nos deixar em dúvida. Mas, se a gente tem no consultório, o nosso aparelho peripical, podemos fazer essas variações na angulação horizontal ou vertical para ter certeza se realmente é uma fratura coronária. Vamos para os desgastes. Eu acredito que vocês tenham visto isso na patologia, lá na estomatologia. Pode ser a atrição, a abrasão ou a erosão. A atrição. A atrição é um desgaste fisiológico. Significa o quê? É natural, normal. Todos nós vamos ter atrição um dia ou outro na vida. Porque é um desgaste fisiológico dos dentes resultantes da mastigação. Então, você usa seus dentes para mastigar. Lógico que com o tempo você vai ter mais atrição. Vamos comparar a dentição de um jovem com a dentição de um idoso. Quem que usou mais os dentes durante a vida? O idoso? Então, com certeza, essa atrição dele vai ser maior do que a do jovem. Então, a atrição ela depende de alguns fatores. Alguns pacientes vão ter mais, outros menos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Qualidade da dieta. Um paciente que gosta de alimentos mais rígidos, eu até brinco, aquele que gosta, sabe aquele doce chamado rapadura, que é de cana? Ele é bem duro. Tem pacientes que adoram ficar comendo, raspando aquela rapadura. O que acontece? É lógico que ele vai utilizar mais os dentes com a sua mastigação. Então, ele vai ter a tendência de ter uma atrição maior do que quem, geralmente, usa seus dentes para uma comida mais pastosa e que não seja tão dura. Outro fator, musculatura inserida dos maxilares. Os pacientes, eles são classificados em dólico-cefálicos, meso-cefálicos e braxefálicos. O que quer dizer isso? É a proporção da face do paciente. Os meso-cefálicos, ele tem uma proporção mais simétrica, tanto vertical como horizontal. Os dólicos, no sentido vertical, são aqueles pacientes que têm a face bem comprida no sentido vertical. E os braxefálicos são aqueles que têm aquela face mais quadrada, é maior no sentido horizontal. Então, os pacientes que têm a musculatura inserida, que são os braxefálicos, eles têm uma musculatura inserida dos músculos da mastigação muito forte. Então, só que aqueles pacientes que quando eles mordem, eles mordem com vontade mesmo, os braxefálicos. Então, é lógico que se o ato dele morder, de mastigar, é mais forte, ele também vai ter essa atrição mais visível. Outro fator são os hábitos de mastigação. Então, tem pacientes que geralmente jogam para o lado da comida, mastigam mais de um lado do que do outro. É lógico que é onde ele utilizar mais os dentes, vai ficar mais evidente a atrição. Outro fator que eu acho que vocês devem ter aprendido isso lá na estômago e na pato, que é o esmalte de qualidade inferior, são aqueles pacientes que têm a melogênese imperfeita ou hipoplasia de esmalte. Pacientes com a melogênese imperfeita ou hipoplasia de esmalte, eles têm uma qualidade de esmalte inferior, não é um esmalte normal, não foi mineralizado normalmente, eles têm uma qualidade inferior. Então, é óbvio que se o esmalte desse paciente tem uma qualidade inferior, ele vai ser desgastado mais facilmente. Então, nós vamos ter evidente a atrição. Contatos prematuros, então, onde você tem aquele contato prematuro, na hora que você morde, é lógico que o paciente vai dissipar toda a força dele ali naquele contato prematuro, então, tende a desgastar mais também. Bruxismo, eu acredito que vocês saibam que seja bruxismo, é o ato de ranger os dentes, né? Geralmente, o paciente faz isso dormindo e às vezes ele nem sabe que ele tem bruxismo. Então, o bruxismo, ele vai causar uma atrição severa no paciente, ou às vezes, o paciente tem necessidade de usar plaquinha, né? Porque ele está com bruxismo muito severo, está desgastando demais esses dentes. E o fator psicológico, tem muitos pacientes que eles não se tocam que eles fazem isso, né? Então, às vezes, pelo nervoso, eles travam, eles até acordam com dores, né? A musculatura inserida aqui da mastigação porque ele dormiu travado. Então, cada um pode ter um fator psicológico, uns falam, ai, quando eu fico nervoso, me dá dor de estômago, o outro, ai, me dá dor de barriga, o outro, ai, eu fico afônico. Tem pacientes que travam, né? Então, eles travam os dentes e lógico que eles vão ter um desgaste maior. Mas, relembrando aqui que a atrição é um desgaste fisiológico. Todos nós vamos ter uma atrição durante a vida. E eu dei alguns exemplos que tem alguns fatores que interferem nesta atrição, ok? A atrição é muito mais comum na face dos dentes que nós utilizamos para mastigação. Então, nós utilizamos nos dentes posteriores a face oclusal e nos dentes anteriores a incisal. Então, a atrição ocorre nas faces oclusal e incisal dos dentes. Então, vejo aqui a atrição, né? Olha o desgaste que teve de esmalte aqui. Olha aqui, pessoal, é um caso de bruxismo. O paciente já chegou na dentina. O esmalte já foi embora há muito tempo. E o que vocês estão vendo amarelados aqui é a dentina. Vê se eu quiser a pergunta para vocês. O que vocês acham? Esse paciente está com dor? A maioria vai me responder sim, professora, está com dor. a dentina está exposta. Veja, não é um raciocínio errado. Realmente, a dentina está exposta e ela não foi feita para ficar exposta. Não é? Porque o que nós temos na dentina? Os canalícos dentinários. Então, quem tem que fazer essa barreira e que tem que ficar exposta ao meio do cal é o esmalte. Quando a dentina fica exposta devido à exposição dos canalícos dentinários vai direto a pouco e o paciente vai sentir sensibilidade. E aqui, vamos pensar como a atrição é um desgaste fisiológico, ele ocorre no decorrer da vida. Então, ele é um processo crônico. Não é agudo. Lembra? Crônico é de longa duração. Agudo é rápido, né? É assim, de uma hora para outra. Então, como a atrição é um processo crônico de longa duração, o que acontece com o nosso organismo? Dá tempo dele reagir e formar o que aqui? Dentina secundária, que eu não sei como vocês aprenderam, dentina de reação, né? Que é uma defesa que o nosso organismo tem para se defender daquele agressor. Então, forma dentina de reação e o paciente não tem dor. Agora, lógico, pessoal, se chegar a expor a polpa, daí o paciente vai sentir dor, tá? Mas enquanto tem dentina de reação, o paciente não sente dor. Olha exemplos de atrição na radiografia que a gente olha, olha o desgaste, né? Na incisal aqui, desses incisivos e até dos caninos, ó, que aparecem aqui. Eu nem vejo mais a cúspide de canino. Olha aqui, ó, que severa a atrição. Olha esse. Então, você tem que ir em busca o porquê que o paciente está com essa atrição tão severa. É do chisme, é um fator psicológico, né? Ele é um braxerfálico. O que que está acontecendo? Qual que é a paridade da dieta dele? A gente tem que ir em busca de algum fator que esteja relacionado a ele, né? Outro desgaste é a abrasão. Aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que a abrasão não é fisiológica. Já é um desgaste patológico, é doença. Então, o desgaste patológico que os dentes têm, resultante de um hábito ou uso anormal de substâncias abrasivas que o paciente leva à boca. Então, aqui já é uma patologia e a culpa é do próprio paciente. Ele está levando algo à boca, um hábito ou um uso anormal de alguma substância abrasiva. Daí, ele vai provocar a abrasão. Então, está relacionado, geralmente, a fatores mecânicos que vão causar, que é a etiologia. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Escovação dentária vigorosa é a função nossa, obrigação do cirurgião dentista ensinar a escovação correta aos nossos pacientes. Que não existe essa escovação de vai e vem, sobe e desce, porque você está pegando todo o biofilme dental e está empurrando no suco gengival. A escovação correta é como se fosse uma varredura em movimentos circulares, para que a ceda da escova entre no suco gengival e vá barrendo, entre astas, todo o biofilme. Então, se o paciente tem uma escovação errada, vigorosa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, vigorosa, com força, que a escovação não deve ser com força, o que ele vai causar? Uma abrasão, ele vai terminar uma retração do tecido gengival, ali do suco gengival, chegando, às vezes, até expor a raiz do dente e causar uma abrasão. Dentifrícios abrasivos, o que são? São pastas de dente, eu não sei se alguém já teve curiosidade de ver o que compõe uma pasta de dente. E dentro da composição da pasta de dente, nós temos que ter um composto que é abrasivo, então tem que ver qual é a concentração desse abrasivo, porque tem algumas pastas de dente que a concentração desse abrasivo é alta, então pode causar abrasão também. Use inadequado de fio dental, então a gente tem obrigação de ensinar os nossos pacientes a passar o fio dental, então passa o fio dental, vai para mesial, vai para distal e puxa no mesmo sentido, então não é aquele que com força empurra o biofil e puxa aqui pela frente, tá errado? Então a gente tem que ensinar, então quem usa inadequadamente o fio dental também pode causar essa retração gengival também e possivelmente uma abrasão. Palito de dente, meu Deus do céu, não sei nem por que recebe esse nome que não deveria ser de dente, é palito, eu tenho palito de dente na minha casa, sabe para quê? Para furar lá o bolo na hora que ele está assando, para ver se ele está totalmente assado, para fazer, sabe, bife a rolê, que você faz o bifezinho a rolê e espeta com o palito, menos para palitar dentes, palito não foi feito para palitar dentes. Entre os dentes, o que a gente usa? Onde a escova de dente não alcança? Fio dental e não palito de dente. E tem aqueles pacientes que eles são viciados, né, em palito de dente. Então ele palita tanto os dentes que já tem um encaixe do palito na cervical dos dentes. E pior, aqueles que falam com aquele palito encaixado ali e ele fica falando e o palito fazendo assim. Meu Deus, palito de dente, pessoal, é o que eu falei para vocês, ok? Para bife a rolê, furar para descer o bolo, para fazer um aperitivo, bonitinho, né? Não para palitar dentes. Fora a falta de educação, né? Que tem aqueles que ficam palitando os dentes e incapazes de colocar a mão ainda na frente. Ui! Então, por favor, palito de dente, nada, porque pode causar abrasão, de tanto ele palitar. Lápis ou ponta de cachimbo. Tem pacientes que tem o tique de ficar com o lápis ou a ponta ou a tampinha da caneta e encaixa nos dentes. Já tem um lugar encaixado de tanto ele usar ali, ele encaixou no dente. Ele já causou abrasão, já tem um lugar de entrar o palito de dente, já tem um lugar para entrar a tampa da caneta para usar o cachimbo, ok? Então, ele causou, ele está levando, ele tem um hábito anormal, ele está levando um hábito à boca anormal e causando abrasão. Grampos de PPR, PPR quer dizer prótese parcial removível, não sei se vocês já estão tendo ou vão ter na prótese. São aquelas próteses que tem aqueles grampos metálicos, né? Então, infelizmente, neste caso aqui, quem está causando abrasão foi o dentista. Uma PPR, ela tem que ser muito bem planejada, que o paciente coloque, tire lentamente, que não force. Tem pacientes, coitados, que falam, olha, para tirar a PPR eu tenho que forçar a quebrei até a minha unha para pôr também, não. Tem que ser confortável com o sapato, você calça e tira e não aperta em lugar nenhum. E tem PPRs que são muito mal planejadas, então vão causar na cervical dos dentes, ali vai ficar aquela marca do grampo da PPR, né? Então vai causar uma abrasão também. Mascar charutos, sempre naquele mesmo lugar também. Então aqui eu coloquei alguns fatores causadores que podem causar a abrasão, que o paciente leva a dor, ok? Então que região que ocorre mais abrasão? Ela é muito mais comum na cervical da coroa. Vamos ver lá? Olhem aqui, gente, olhe esta abrasão na cervical desses dentes. Então tem que ver alguma escovação errada, foi o grampo da PPR, aqui com certeza escovação, ó, o vai e vem, o subindo, não existe isso, escovação sobe e desce, é movimento circulares. Olha a recessão gengival aqui, olha, e é a abrasão. E o semento ficando exposto, o paciente a princípio vai sentir dor, a não ser que já forme dentina reacional como está aqui, né? mas a princípio o paciente, vejam no inferior também, ó, como o paciente tem. Então é na cervical dos dentes. Olhem aqui também, esse é pro PPR, certeza, o paciente tem ausência dos dentes lá e tinha grampo aqui e aqui, algo que causou o grampo. Olha que abrasão severa nesses dentes. Aqui, ó, não sei se o paciente já palitava, que tem um encaixe do palito, e aqui é pro charuto, ó, desgastou e pigmentou. Por que que tá preto? O que que escureceu? Pigmentou devido ao charuto, ok? Charuto, pigmenta, café, Coca-Cola, né? Então aqui, de tanto ele levar o charuto à boca, desgastou e pigmentou, ok? Abrasão na radiografia, ela não é tão fácil de diagnosticar na radiografia como a atrição. Vejam lá, ó, tá aqui uma linha radiolúcida na cervical e um dente ígido, só que o dente tem perda óssea. Então, essa imagem aqui, olha aqui, ó, aqui, aqui, ó, é de abrasão, ok? Tem desgaste na cervical dos dentes. E o último desgaste, que é a atrição, abrasão e erosão. Também é patológico. Aqui já vai ser uma perda da estrutura dentária, do dente, seja esmalte e dentina, por um processo químico não bacteriano. Então, não é bactéria, não é a cárie, ok? Que desgastou essa estrutura dentária, esmalte e dentina. É um processo químico que desgastou. Vamos ver a etiologia. Qual vai ser esse processo químico? Vou dar alguns exemplos. Frutas cítricas. Quem entra aqui? Abacaxi, limão, laranja, mexerica, pouca, todas as frutas cítricas, elas podem desgastar, lógico, sendo utilizadas em grande escala. Elas podem causar esse processo químico, levando à perda de estrutura dentária dos dentes. Refrigerante. Aqui o grande vilão é a Coca-Cola. A Coca-Cola, eu não sei se vocês já ouviram que Coca-Cola desentope até pia. Imagine o que ela deve fazer com o organismo. Ela é extremamente ácida. e ela pode causar esse processo químico não bacteriano. Infelizmente, tem pacientes que são viciados em Coca-Cola. Então, ele não toma água. Ele substitui a água por Coca-Cola. Então, toma Coca-Cola o dia inteiro. Então, veja, gente, eu não estou dizendo que não é para tomar mais Coca-Cola. Aqui são aqueles pacientes que vivem à base de Coca-Cola. Eles podem ter uma erosão. Xerostomia. Xerostomia, sabe o que é? É a boca seca. Você sabe que uma das funções da saliva é manter a cavidade bucal úmida, com a saliva ali nos dentes, banhando os dentes, e isso ajuda até na cárie, na doença periodontal. Então, vocês vão conferir comigo que um paciente que tem xerostomia, que tem boca seca, está viciado em frutas cítricas. Muitas. Só bebe Coca-Cola, ele tem maior tendência a ter erosão. Pacientes com alguma doença sistêmica e que tenha vômitos crônicos. Infelizmente, o vômito, ele é extremamente ácido. Então, aquele paciente que está com alguma doença e que ele vomita várias vezes por dia, tem vômitos crônicos, o que acontece? Como o vômito, ele é muito ácido, ele pode causar erosão nos dentes. E aqui é uma exceção à regra. Essa erosão vai ser na parte palatal ou lingual dos dentes, porque o vômito vem de dentro. Então, onde você vai ver essa erosão, esse desgaste? Na palatal e na lingual dos dentes. E pacientes que sofrem de bulimia. A gente sabe que bulimia é uma doença. Então, o que é a bulimia? É aquele ato do paciente comer, 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 ele fica com peso na consciência, vai lá e provoca o vômito, para ele vomitar. Então, o ato de bulimia, ele é crônico também. Pense você fazendo isso a cada refeição, o vômito vem extremamente ácido e pode causar a erosão. Então, a erosão, ela é mais comum na face vestibular dos dentes, lá no terço cervical, próximo à gengiva. Mais de dentes anteriores. Aqui tem uma exceção. Na face palatal e igual em casos de vômito, porque o vômito vem de dentro. Como que você vai ver? Ela tem uma característica de depressão em forma de colher rasa, como se você tivesse tirado uma porção do dente, uma colher rasa do dente. Na radiografia, você vai ter perda da radiopacidade. Então, como você perdeu um esmalte dentina, o esmalte e a dentina são radiopacos. Então, você ainda vê um pouco de esmalte dentina de fundo, mas você vai perder um pouco da radiopacidade. e em forma côncava, em cunha. É muito complicado fazer o diagnóstico radiográfico de erosão. Ele pode se confundir com uma restauração. Então, vamos ver as imagens aqui. Olhem lá. Esta paciente aqui era viciada em Coca-Cola. Vocês estão vendo? É como se tivesse tirado. Tem a forma, ocorre na vestibular, no terço cervical, perto da gengiva, em forma de colher rasa. Vejam lá. E é uma lesão escuda, já foi pigmentada pela Coca-Cola. Então, paciente que substitui a água pela Coca-Cola. Se vocês olharem aqui, nesta parte aqui também da cervical, principalmente desses centrais aqui, eu já não vejo mais esmalte. É como se eu tivesse tirado uma colher rasa, uma depressão ali na cervical, na face vestibular. Então, este paciente aqui tem que ver, será que foram as frutas cítricas? Se fosse a Coca-Cola, ela ia pigmentar. Então, pode ser uma fruta cítrica aqui, que é um processo químico que pode causar erosão. Aqui, pessoal, quando eu falo em Coca-Cola, em fruta cítrica, em abundância. Então, vejam esses pacientes aqui. Esses pacientes aqui, esses dois aqui, sofreram de uma doença sistêmica, onde tinham vômitos crônicos. Vomitaram várias vezes por dia. Vejam, o esmalte já foi embora. Eu vejo o esmalte aqui em volta, mas na face palatina, onde está amarelado, já está na dentina reacional, como aqui também. Então, são pacientes que você não vê mais o esmalte. O esmalte foi embora, ocorreu o processo de erosão. Então, pacientes com vômitos crônicos. Aqui, um caso de bulimia. Vocês estão vendo que o esmalte aqui está bem transparente. A gente vê dentina lá de fundo. Essa paciente provocava bulimia. Então, a gente tem que ficar muito esperto no nosso exame clínico. A bulimia, vômitos crônicos, causa erosão por lingual e palatal. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Como eu falei pra vocês, vômitos crônicos. E aqui na radiografia, eu confesso pra vocês que é muito complicado você dizer que isso aqui é uma erosão. Então, é muito mais fácil você ver clinicamente do que você diagnosticar aqui e colocar no álbum radiográfico. Isso daqui é uma erosão. Então, é mais fácil você verificar clinicamente. Ainda da porção coronária, nós temos a mineralização da dentina. Que alguns chamam de dentina secundária, dentina reacional, ou até mesmo dentina irregular. Então, veja, quando que ocorre isso daqui? Essa mineralização da dentina, que alguns chamam de dentina secundária. É uma defesa do organismo, que é do dente, frente a uma agressão. Então, essa agressão pode ser um trauma, pode ser uma cárie. O que o organismo faz, o dente faz? Traz uma barreira na dentina. Tentando se defender daquela cárie, por exemplo. Ok? Então, forma dentina reacional. Então, repito, é uma defesa do organismo frente a uma agressão. deforma essa dentina reacional. Aqui eu quero fazer um parênteses para dizer para vocês que radiograficamente falando, eu não tenho como mostrar assim, olha, aqui é dentina normal, a partir daqui é a dentina reacional. Não tem como a gente saber a quantidade de cada uma. Porque não há densidade, diferença de densidade entre a dentina reacional e a dentina normal. Quando eu falo densidade, densidade é radiográfica. Estou olhando na radiografia, eu não sei dizer, daqui até aqui é dentina normal, daqui até aqui formou dentina reacional. Não tem como saber, porque elas têm a mesma densidade radiográfica. Daí vocês perguntam, tá, postura, mas quando eu olhar na radiografia, como que eu vou saber se é a dentina reacional, que formou dentina reacional, dentina secundária? Por quê? Na radiografia, o que vocês vão ver? Deformação do perfil da câmara pupar. Lembra? Imagina uma câmara pupar normal. É uma imagem radiolúcida, bonitinha, no tamanho normal de uma câmara pupar. Você vai ver uma deformação do perfil dela. O que quer dizer isso? Reduz o seu tamanho. Porque como foi formando a dentina reacional para proteger o dente, a dentina, óbvio, não vai ser formada para fora do dente. Ela vai ser formando por dentro. O que ela faz que a câmara pupar diminui o tamanho da câmara pupar. Então, você vai ver uma câmara pupar menor. Significa que foi formando dentina reacional. E isso ocorre frente a restaurações ocárias, restaurações extensas, cáries, ou até um trauma. Repita, uma defesa do organismo frente a uma agressão. Então, aqui a gente tem uma radiografia para o organismo, tá? E se vocês prestarem atenção, onde está a câmara pupar desse dente aqui? Compare com esse. Olha a câmara pupar desse molar aqui, ó, bonitinha. Cadê a câmara pupar desse molar? Por favor, eu não estou vendo a câmara pupar. E o dente está ígido, não é nem caro, não tem restauração, nada aqui. Por que que eu não vejo a câmara pupar? Olha aqui a câmara pupar desse, ó, só para vocês irem treinando a vista. Eu vejo a câmara pupar desse aqui, vejo a câmara pupar desse aqui, lembra? A câmara pupar onde tem a polpa do dente? Então, eu não vejo a câmara pupar aqui. O que que aconteceu? Foi formando dentina reacional. Foi, 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 foi. E na verdade, aqui obliterou, fechou, eu não vejo a câmara pupar aqui. Então, provavelmente, com certeza, o que que aconteceu com esse dente aqui? Um trauma. O paciente vai lembrar, foi algum trauma que esse dente recebeu e como que ele se defendeu a esse trauma? Quando eu falo, o trauma é uma pancada, pode ser. E como que o dente respondeu a esse trauma? Formando dentina reacional. ou dentina secundária. Então, diminui o tamanho da câmara pupar ou ela até desaparece. Ok? Nódulos pulpares. Então, a última alteração da porção coronária são os nódulos pulpares. Nódulos pulpares. Então, a gente sabe que aonde tem a polpa, a polpa, ela é tecido mole. Então, ela está no dente, tanto na câmara pulpar, como nos canais radiculares. Então, nos aparece na radiografia como uma imagem radiolúcida. A câmara pupar e os condutos radiculares são radiolúcidos, porque lá dentro tem tecido mole, que é a polpa. Então, o normal é a gente ver uma câmara pulpar radiolúcida e o canal radicular radiolúcido. Quando a gente vê o canal radicular todo radiopaco, significa o quê? Teve já uma intervenção endodôntica, né? É um tratamento de canal. Então, esse canal já está obturado, ele não está mais radiolúcido, é um tratamento de canal. Só que, você pode visualizar nódulos pulpares. Então, eu repito, a polpa sempre vai ser tecido mole, tecido mole se apresenta como radiolúcido na radiografia. Só que, você pode ver mineralizações, calcificações, que são arredondadas ou podem ser ovaladas no interior da câmara pulpar ou no interior de condutos radiculares. O que você vai ver? Calcificação vai aparecer como uma imagem radiopaca. Você vai falar, ué, mas a polpa, ela é radiolúcida? Como que eu estou vendo uma imagem radiopaca dentro lá da câmara pulpar ou do conduto? O que você está vendo, na verdade, são nódulos pulpar, são calcificações que se formaram na polpa. A etiologia, pessoal, é desconhecida. Ninguém sabe por que o paciente tem essas calcificações no tecido pulpar, mas ela é bem comum. Então, na radiografia, você vai ver imagens radiopacas ou arredondadas ou ovaladas lá no interior da câmara pulpar ou do conduto radicular, só que na radiografia ela não vai informar se está aderida às paredes ou não. Não tem como saber se está mais para vestibular, mais para lingual ou palatal, se está aderida à parede ou não, porque a gente tem sobreposição de imagem. A gente vai ver que tem uma imagem radiopaca lá dentro, a porta mais para vestibular, mais para lingual ou palatal que tem um nódulo pulpar. E ela é muito comum em jovens. E vou dizer para vocês, eu já vi em crianças também e vou dar uma outra dica. Sempre quando você encontrar um nódulo pulpar no paciente, procure em outros dentes. É difícil o paciente ter nódulo pulpar em apenas um dente. Geralmente, ele tem mais de um dente. Então, não se sabe a etiologia ou por que os pacientes têm nódulos pulpares. É totalmente assintomático, o paciente não tem dor, é um achado radiográfico. O paciente nem sonha que tenha essa calcificação. É simplesmente um achado radiográfico de rotina. Você vai fazer a radiografia até para ver outra coisa e ver lá o nódulo pulpar. Totalmente assintomático. A única implicação clínica e chatinha é se esse nódulo pulpar estiver bem na entrada do conduto radicular, porque daí vai dificultar o tratamento de canal. Se estiver bem ali no terceiro cervical da entrada do conduto radicular dali é chato devido a endodontia. Então, vamos ver alguns nódulos pulpares. Aqui, vejam lá. Aqui nesse dente, aqui eu tenho um levantamento periapical. Estou vendo? 14 radiografias. Então, vejam lá. Aqui a câmara pulpar está radiolúcida. Aqui ela está radiolúcida e lá dentro tem um nódulo pulpar. Estão vendo essa imagem radiopacovalada aqui? É o nódulo pulpar dentro da câmara pulpar. Olha no canino o tamanho do nódulo pulpar. São imagens radiopacas. Olha aqui nesse molar no 27. No interior da câmara pulpar ou do conduto radicular. Então, vejam, você sempre procure mais de um dente. O paciente geralmente vai ter mais do que um nódulo pulpar. Repito, sem sintomatologia nenhuma. O paciente não sente nada e ele pode morrer com esse nódulo aí sem maiores complicações. Repito, puxar até só se ele estiver na entrada da câmara pulpar. As nossas aulas de interpretações a partir de agora eu sempre vou mostrar várias imagens pra vocês, tá? Então, depois dos nossos encontros online eu vou mostrar imagens pra vocês de tudo isso que eu estou falando, de todas essas alterações que ocorrem na coroa, que ocorrem na raiz. Então, aqui eu termino a nossa primeira parte da nossa aula que são as alterações e lesões do órgão dentário que ocorrem na coroa. A segunda parte vão ser alterações e lesões do órgão dentário que ocorrem na raiz. E nos nossos encontros online vamos tirando as dúvidas e eu vou projetar várias imagens pra vocês irem treinando a vista pra observar uma cara e qual é o material restaurador, qual o tipo de prótese, o forramento, se tem nódulo pulpar, se tem mineralização da dentina, ok? Então, por hoje, a primeira parte da aula nós terminamos aqui e o próximo nós vamos continuar com alterações e lesões do órgão dentário, ok? Bom estudo, pessoal! Bom estudo, pessoal!